E o sistema de dados sobre acidentes de trânsito no estado de São Paulo revelou um aumento de 17,8% no número de mortes de ciclistas no primeiro trimestre de 2018. Segundo pesquisadores, isso decorre de uma mudança de comportamento do poder público que paralisou a expansão da infraestrutura e desencorajou a fiscalização das ciclovias e ciclofaixas. Há dois anos a Daniela pedala todos os dias. Para ir e voltar do trabalho, ela percorre um trecho de aproximadamente 18 quilômetros da Ponte do Limão até a Avenida Paulista. Nesta semana, ela tomou um susto. Quase foi atropelada por um motorista. Eu estava vindo na Avenida Pompeia, que é uma avenida com tráfego muito forte, intenso e sem ciclovias. Então a gente faz o compartilhamento da via. E aí uma SUV, que geralmente os carros maiores são os carros que menos respeitam a gente, ele me fechou e falou que eu estava ali naquela via atrapalhando, me xingou, enfim. E aí eu caí e a sorte que o farol tinha fechado e o motoqueiro veio na sequência e meio que me ajudou, assim, ficou fazendo uma barreira para que os carros que estavam vindo não viessem para cima de mim até que eu pudesse levantar e seguir meu trajeto. Machuquei minha perna, bati minha barriga, assim, no guidão da bike, que machuca bastante. E fora o susto, né? E a indignação de você não ser respeitada. Só que a sorte que a Daniela teve não foi a mesma de outras 86 pessoas no estado de São Paulo. Considerando apenas os últimos três meses, o número de mortes de ciclistas em acidentes de trânsito cresceu 17,8% em relação ao mesmo período do último ano. O levantamento foi divulgado pelo InfoSiga SP, Sistema de Dados de Acidentes de Trânsito do Governo do Estado. Em entrevista à Agência Brasil, a coordenadora do Programa do Governo para a Redução de Mortes no Trânsito, Silvia Lisboa, acreditou o aumento do número de ciclistas nas cidades como um dos fatores responsáveis para as 13 mortes a mais do que em 2017. Argumento rebatido pela presidente da ciclocidade. Essa é uma declaração que não faz nenhum sentido. Todas as experiências no mundo mostram exatamente o contrário, inclusive aqui em São Paulo. Quanto maior o número de ciclistas, menor o número de acidentes. Isso é uma lógica muito simples. Quando você aumenta o número de ciclistas, você aumenta a visibilidade deles na rua, você aumenta o assunto na opinião popular, você aumenta a infraestrutura cicloviária, porque tudo é um combo de ações. E na hora que você aumenta o número de ciclistas, na verdade, você diminui o número de colisões e acidentes, porque as ruas ficam mais propícias a receber esse tipo de modal.